Maria 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 Nós queremos contigo estar no céu Maria Maria Nós queremos contigo estar no céu Abre e servimos a igreja de teu filho Sob o teu imaculado coração Trai-nos a bênção e nós faremos da nossa vida uma constante oração Maria ó Pai cheia de graça Maria protege os filhos teus Maria 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 Nós queremos contigo estar no céu Maria Maria Nós queremos contigo estar no céu A nossa vida A nossa vida é feita de esperança Paz e flores Nós queremos semear Felicidade Somente alcança Quem cada dia Quem cada dia se dispõe a caminhar Maria 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 Ó Pai cheia de graça Maria protege os filhos teus Maria 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 Nós queremos contigo estar no céu Maria 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 Nós queremos Nós queremos contigo estar no céu A quem me dera poder estar agora Festejando Festejando lá no céu Nosso Senhor Mas sempre chega A minha hora E tão feliz Eu cantarei o seu louvor Maria Maria Ó Pai cheia de graça Maria protege os filhos teus Maria Maria Nós queremos contigo estar no céu Maria Maria Nós queremos contrigo estar no céu Maria Maria Nós queremos contigo estar no céu